Meu nome é Letícia, me formei pela UFMG em 2018 e quando eu me formei eu fui trabalhar com uma empresa de radiologia volante e nessa empresa eu era a pessoa responsável por fazer a aquisição dos exames e passar para o clínico uma impressão inicial do que eu estava vendo ali. Eventualmente eu também comecei a confeccionar alguns dos laudos dos meus pacientes nessa empresa e foi aí que eu realmente senti a necessidade de investir em um curso que me desse mais atualização daquilo que eu já sabia e mais segurança, tanto para fazer a interpretação e ligar isso tudo com a clínica como para fazer os laudos realmente. Nesse sentido eu acho que o EIVO caiu como um ludo assim para mim porque eu não tinha tempo de fazer um curso presencial então esse bom dia online no tempo que eu tinha disponível para ver as aulas quantas vezes eu precisasse foi ideal e eu já conhecia a didática do Thiago porque eu já acompanhava muito o que eles faziam no Instagram e no YouTube, já tinha me ajudado várias vezes então assim, depois que eu fiz o curso eu acho que eu melhorei muito algumas coisas que eu tinha dúvida e fiquei com mais segurança para poder passar para o clínico com mais segurança para poder dizer para ele o significado do que eu estava vendo ali qual que era a importância disso e foi muito bom para mim e agora eu estou fazendo a residência em diagnóstico por imagem e claro que tiveram vários outros fatores envolvidos mas com certeza o EIVO foi um fator de importância assim tanto para fazer a prova como para fazer os exames que eu faço hoje então nesse sentido eu recomendo muito a EIVO para todo mundo que tem esse interesse em se atualizar ou até aprender mesmo, radiologia mesmo, quem acha que não sabe nada é muito completo assim, no sentido básico até o mais importante então recomendo bastante e até o próximo vídeo